Olá pessoal, dando continuidade a série de vídeos que eu estou fazendo a respeito da minha mudança do protestantismo para o catolicismo que eu acredito que pode ajudar pessoas que estão em dúvida ou pessoas que gostariam de ter uma posição, um parecer, uma visão daquele de uma pessoa que já esteve dos dois lados, como é o meu caso. Então, nesse terceiro vídeo da série, eu gostaria de falar de qual foi o primeiro estalo que eu tive para poder começar a buscar e a conhecer mais a doutrina da Igreja Católica. O que aconteceu? Como eu sou uma pessoa que sempre gostei desde criança de estudar, de ler e de me aprofundar nos assuntos, eu, aproximadamente 8, 9 anos, comecei a estudar a obra de um filósofo brasileiro, vivo, que hoje é de grande relevância no cenário nacional, que se chama Olavo de Carvalho. Eu tive contato com o professor Olavo de Carvalho e o primeiro livro dele que eu li foi o mínimo que você precisa para não ser um idiota. Então, além de buscar esse conhecimento que o livro dele me fornecia, eu comecei a pesquisar quais eram as influências, tentando fazer uma pesquisa biográfica a respeito do caminho intelectual dele. Então, de cara, eu já notei que o professor era conservador, um professor católico, e comecei a procurar, saber um pouco mais de detalhes a respeito da doutrina católica. Mais ou menos nesse período, eu tive contato com uma editora concreta. Se vocês procurarem aí no Facebook, uma editora altamente recomendada que trabalha na tradução de obras clássicas, há obras clássicas, em especial da Escolástica, tem conferências sobre Dez Mandamentos, há livros também de poesia e várias outras obras. Então, nesse período, eu participei de uma campanha de financiamento coletivo que tratava da obra que era o Compêndio de Teologia de Santo Tomás de Aquino. Então, participei dessa obra, trabalhei no financiamento dela, financiamento coletivo e recebi a obra. Logo isso, eu sou advogado, atuo aproximadamente 10 anos no mercado de trabalho. Então, tenho uma grande experiência, atuando com grandes grupos. Então, logo que eu peguei a obra de Santo Tomás, eu vi que grande parte dela eu não conseguia entender, que era um conhecimento extremamente elevado. E aquilo ali, como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu comecei a pesquisar quem era Santo Tomás, porque apesar de eu ter estudado a respeito dele na faculdade, eu nunca tinha me aprofundado em saber realmente o que ele tinha escrito. Então, em razão dessas influências, eu comecei a buscar aí, lembrando que nesse período o tradutor da obra era o professor Carlos Nogué, professor que hoje eu sou aluno dele na Escola Tomista. Então, eu comecei a pesquisar mais a respeito do que era, de quem era Santo Tomás, de qual era a sua doutrina, do que a respeito de que ele escrevia, de quais eram as suas bases, de qual era o seu fundamento, quem mais o influenciou intelectualmente, e fui começando a ter o primeiro contato com os padres teólogos católicos, e aí santos, posteriormente. Nesse ínterim também eu tive contato com uma obra de Santo Agostinho, que se chamava Do Livre Arbítrio, que era um diálogo, no estilo do diálogo platônico, que era uma obra mais acessível, e eu fiquei, digamos, perplexo com a forma com que os padres e santos católicos abordavam as questões. Eu comecei a ver que, peraí, essa aí não é realmente... A visão que eu tinha do catolicismo era muito estereotipada, quando, na verdade, a igreja católica possuía grandes intelectuais, apesar de eu estar bem na ponta do iceberg, eu comecei a perceber quão intelectual eram os padres filósofos católicos. Então, esse foi o primeiro despertar que eu tive em começar a conhecer o que católicos e o que representavam a doutrina católica. Eu estou terminando o vídeo aqui, e no próximo vídeo eu vou começar a falar das grandes influências que eu tive e das obras que me influenciaram e foram cruciais para essa mudança minha do protestantismo para o catolicismo. Grande abraço e até a próxima!